O Centro Cultural Árabe Sírio do Brasil homenageou agora à noite quatro personalidades ligadas à comunidade árabe no país. A cerimônia aconteceu no Clube Homes, em São Paulo. Como acontece já há quatro anos, o Ministério de Cultura da República Árabe Síria homenageou as personalidades ligadas à comunidade árabe pelos serviços prestados ao país. O diretor-presidente da Rede Bandeirantes de Televisão, João Jorge Saad, participou da cerimônia. Receberam um diploma de honra ao mérito e uma réplica da estatueta da princesa de Ugarit, o presidente da Associação Cultural Sírio-Libanesa, Alberto Diabe Shakur, um dos membros do Conselho Curador da Fundação Casper Líbero, Constantino Cury, o presidente da Confederação das Associações Comerciais do Brasil, Guilherme Afif Domingos, e o diretor clínico do Hospital Sírio-Libanês, Dr. Daher Kutayt.